A produção de energia lá em Itaipu registrou em 2023 o melhor primeiro semestre dos últimos cinco anos. De janeiro até o fim de junho foram produzidos 40.650.877 MWh. No mesmo período do ano passado, a geração foi de 30.111.000 MWh. No comparativo, o aumento na produção então foi de 35%. A produção no primeiro semestre deste ano equivale a 2,9 vezes o consumo anual de eletricidade do Paraguai e seria o suficiente para atender por 28 dias toda a demanda de eletricidade do Brasil. Outro comparativo é que a produção de energia também poderia abastecer o Paraná por 14 meses.